Não entende? Você tem que viver. Porque mesmo no pior dia, tem pessoas que te amam. Eu sempre vou amar você. Se recompunha. Uma hora, você precisa parar com isso. A vida é uma coisa espetacular. Como você pode entender os sentimentos de alguém que tá sozinho? Eu sempre fui sozinho. A vida toda. A vida é difícil. Sabe, uma coisa mínima pode mudar sua vida. Num piscar de olhos, alguma coisa acontece do nada, quando você menos espera. E te coloca em um caminho que você nunca planejou. Em um futuro que você nunca imaginou. Pra onde ele vai te levar? Deixe-me contar uma pequena verdade. Não tem problema chorar. Pode fugir também. Só não desista nunca. Acredito em você mesmo.